Sem reajustes e com pagamentos em atraso, os vigilantes cruzaram os braços hoje. Annelise, essa paralisação dos vigilantes teve início ontem em Nova Friburgo e afetou pelo menos duas agências bancárias. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o presidente do sindicato dos vigilantes de Nova Friburgo, que é o Manuel Nascimento. Manuel, qual o motivo dessa greve? O motivo dessa greve é o não pagamento do 13º do salário de novembro desse pessoal. Pessoal da segurança bancária. E isso afeta o atendimento nessas agências? Com certeza afeta, porque a Lei 7.202 não permite que a agência abra sem segurança, com número efetivo de segurança. E como é que está a negociação? Já existe uma previsão para pagamento? Há uma previsão para que seja feito esse pagamento amanhã. Mas como já houve alguma conversa anterior que não foi cumprida, o vigilante prefere amanhã ver se esse dinheiro está na conta deles, aí sim retornarão ao trabalho. Agora, uma das agências teve aí a paralisação encerrada, houve o pagamento? A Caixa Econômica do Centro e a Olaria houve um pagamento e os vigilantes retornaram ao serviço. A gente sabe que o Banco do Brasil tem agências em outras localidades do município. Essa paralisação no Banco do Brasil, no caso, afeta outras agências também, não só do centro. Com certeza. Aqui é no centro, Olaria, Conselheiro, Bom Jardim, Cordeiro e Cantagalo. Todas essas agências do Banco do Brasil estão fechadas devido à falta de pagamento da empresa de segurança aos vigilantes. Agora, há uma previsão para o pagamento, para que essa situação seja regularizada e essa greve, então, seja finalizada? A última negociação foi nos dias que sairia na quinta-feira. Então, a gente vai aguardar até quinta-feira a conta do pessoal. Se sair, o pessoal retornará ao trabalho. Ok, então, Manuel, muito obrigado por suas informações. Então, como disse aqui o presidente do Sindicato dos Vigilantes de Nova Friburgo, a paralisação só vai se encerrar caso seja efetuado o pagamento. Salute ao Filô para o ZUM TV Jornal. No final da tarde, os vigilantes da Caixa Econômica voltaram ao trabalho. Música